Sim, sim pro sol, sim pra terra, sim pro mar, sim pra quem quer amar E o mundo inteiro cantar, sim pro amor, pra esperança que vem do coração Eu quero ouvir toda a nação cantando a música do sim, sim pro amor Sim, sim pro amor, para o mundo, sim pra paz Sim, sim pro amor, pra esperança que vem do coração Eu quero ouvir toda a nação cantando a música do sim, sim pro amor 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 Sim, sim pro amor